Tá buscando um tênis de performance com placa de carbono e bonito? Com vocês, o Salcone Endorphin Pro. Roda a vinheta! Fala, corredores! Tudo bem? Chegou a hora de falar, então, o pós-meus-treinos, né? Pra fechar o review do Salcone Endorphin Pro. Esse tênis que eu já falei um pouco dele com vocês aqui, já mostrei as primeiras impressões. E recapitulando, vou mostrar aqui os dois, né? Eu participei do evento de lançamento da Salcone lá em São Paulo, no Sambódromo. Um abraço a todo mundo da Salcone, do Netshoes e também da Milk. Participei do lançamento do Salcone Endorphin Pro e também do Endorphin Speed. Vocês viram ou não assistiram esse vídeo? Vou deixar o link, então, aqui na descrição. Fizemos um desafio, eu e meu amigo Gustavo Maia, do Programa Fôlego. Gustavo, um, aquele abraço, hein? E mais um monte de canais. E no evento de lançamento, a gente podia escolher entre os dois modelos. O Endorphin Pro, que é um modelo com placa de carbono. E o Endorphin Speed, que é um modelo com placa de nylon. E é o próximo review que vai entrar aqui no canal. Então, vou falar só uma pinceladinha rápida dele. Depois você assiste para ver as principais diferenças entre um e o outro, tá? Mas, no geral, é. Tênis para performance, para porradaria, para o dia da prova, fazer os melhores tempos. Eu fiz, inclusive, meu teste dos 3KM com ele. Meu teste de VO2 máximo. E esse aqui é um tênis para os treinos do dia a dia. É um tênis com placa de nylon. É um tênis com mais conforto, para longas rodagens. É um tênis para tudo. É o Endorphin Speed. Certo? Vamos fazer o seguinte? Vou mostrar, então, todos os detalhes de pertinho do Endorphin Pro, que é um modelo com placa de carbono, que é o desse review de hoje. E daqui a pouco eu volto, certo? Vai da bancada aí, mostrando de pertinho esse rapaz ali. Vamos, então, aos detalhes do Salcone Endorphin Pro. Primeira coisa, né? A cor dele, um dia, foi branco. Olha a diferença do branco aqui de cima, que é uma parte um pouco mais plástica, onde está escrito Endorphin Pro, para o resto do cabedal. Você vê que eu usei bastante, peguei chuva com ele, inclusive, e correi aqui na beira da praia, meus amigos. Não tem jeito. Olha só. E esse aqui é um dos que menos sujou dos brancos que eu tenho aqui em casa, hein? Pois é. O cabedal dele é um mesh tecnológico e bem respirável. Inclusive, você consegue ver lá dentro. Consegue ver essa parte branca lá dentro? É a ponta do cadarço que eu botei aqui para dentro. Muito respirável. Muito respirável. Tanto a parte de fora, quanto a parte de dentro. Vários cortes. Parece que é um corte a laser. Deixa ele muito respirável e muito macio. Olha como é que esse cabedal é macio. Não machuca, não aperta. Não tem costura. A única costura que ele tem é aqui, na parte de trás do calçado, para poder fechar o calçado realmente muito confortável. Eu não gosto de correr sem meia, mas pode ser que você consiga correr e não vai te machucar. Talvez só essa costura aqui de dentro que pode te machucar, mas não é o caso. Inclusive, a língua dele é uma língua bem fininha e ela é presa aqui na lateral do calçado, para não ficar sambando no pé. Bem fininha, que é um tênis realmente de performance. Ele não tem a clipagem de contraforte. Ou seja, é um tênis para performance mesmo. Então, se você está começando a correr, você está com sobrepeso, não indico esse calçado. Por quê? Ele não te dá aquele conforto, aquela segurança no tornozelo, para poder evitar algum tipo de lesão. Isso aqui é para quem sabe correr, já manja da corrida, não está com sobrepeso. Quem busca realmente muita performance, aí sim, é esse modelo. A entressola, vamos lá. Aí que está, hein? Aqui dentro da entressola, está a placa de carbono. E ele tem esse composto de borracha, que da Salcone, é o Piba. Muito confortável. Está vendo só? Ele tem duas camadas. A parte de cima, que é uma parte branca, aí ele vem com essa parte preta e aqui a parte verde. Aqui dentro, em toda a extensão do calçado, está a placa de carbono. Ela é feita em S, tá? Não quer dizer que ele vai seguindo esse formato aqui, não. Eles não passaram para a gente, lá no dia da apresentação, qual que seria esse formato da placa. Mas ela é feita em S. Parte de fora e a parte de dentro também, ó. Toda a extensão do calçado, ele tem essa espuma Piba. E também a placa de carbono. O solado é em borracha injetada. Inclusive, ó, você vê que o Piba vaza aqui por baixo, essa parte branca, está vendo só? E aqui é a borracha injetada nesses pontos importantes do calçado. Ele não escorrega, tá? Você pode ver aqui, ó. Ele tem vários pontos importantes de borracha. Ele não escorrega o corrido. Está vendo aí brilhante no solado? É areia de correr aqui na praia. E não escorregou. É um tênis que tem 8mm de drop. É para quem tem um tipo de pisada neutro. E vamos ver ele na balança quanto pesa. Porque ele tem placa de carbono. Será que ele é pesado? Ele é um tênis de performance, hein? Na balança, então, o Salcone Endorphin Pro tamanho 42, 231 gramas masculino. Tá aí, então, meus amigos. Todos os detalhes do Salcone Endorphin Pro para vocês. Viram só? Pois é. Bonito. O problema dele é a cor quebranca. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas é um tênis bonito, confortável, macio, responsivo. É um tênis muito tecnológico. É um tênis muito bem construído. Você vê que é um tênis com placa de carbono com 200 e poucas gramas. Realmente, se você pegar o seu celular, dependendo, pesa mais do que ele. Um tênis de performance com placa de carbono é um peso espetacular. É um tênis espetacular. O que a Salcone fez aqui, ela deixa muitos concorrentes para trás, assim, muito para trás. Muito. Ela bate de frente com muitos tênis. Com os tênis da Skechers, com os tênis da Nike, com os tênis da Adidas de performance. Então, é uma briga de cachorro grande, realmente, o que a Salcone está buscando com o Endorphin Pro. Que é o nome Pro, é para profissional, né? Digamos assim. É um tênis que calça muito bem. Você consegue, é um tênis de performance. Alguns modelos, você não consegue calçar o tênis. Eu, por exemplo, moro a 400 metros da praia. Dependendo do modelo de performance, você não consegue sair, no meu caso aqui, né? Sair da minha casa caminhando até a Orla para começar a correr. Não consegue. Nesse caso aqui, você consegue. Consegue caminhar tanto para ir quanto para voltar. Depois do treino, consegue ir no mercado. Consegue fazer alguma outra coisa com ele no pé. Porque ele é confortável. Ele é um tênis de performance, mas com o conforto de um tênis no geral. Então, realmente, é muito bom, com uma grata surpresa, fazer os treinos com o Endorphin Pro. E é um calçado muito nervoso. Quando você calça ele, você já vê que ele tem algo diferente. Inclusive, eu fiz o meu teste de VO2 máximo com ele, porque além dele estar nos meus treinos naquele período, né? Estava fazendo o review, fazendo os testes dele. É um tênis de performance. Eu falei assim, cara, gostei. Vou usar ele no meu teste. E fez muita diferença, tá? Ajudou muito no meu teste de VO2, que é um tênis realmente para quem está buscando os seus melhores tempos. E na ocasião, era o que eu mais queria. E caiu como uma luva. Como um tênis, digamos assim, né? Porém, nem tudo são flores. O ponto negativo dele é que ele é para a porradaria. Por exemplo, você quer fazer treinos de rodagens mais longas? Quer rodar aí a um pace bem confortável? Seria o Endorphin Speed. Não seria ele. Por quê? Porque ele tem a placa em S, como eu já mostrei aí de pertinho. Só que aqui, na parte do calcanhar, eu senti ele um pouco instável. Por quê? Quando você... Muitos corredores que buscam performance, eles fazem aterrissagem com o médio pé e não fazem aterrissagem com o calcanhar. No meu caso, que eu sou muito pesado e faço geralmente o estrago com o calcanhar, eu senti que ele tinha um pouco ali, na hora da pisada, eu senti ele um pouco instável. Mas eu senti um pouco de instabilidade. Não sei se é por causa do meu peso que eu estou acima do peso. Estou baixando esse peso, inclusive. Ou se é realmente pelo formato da placa. Eles passaram pra gente lá no lançamento que a placa é em S. Mas S pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim. Eles não passaram pra gente como que é o formato. Se foi em S assim, realmente faz todo sentido no que eu acabei de falar. Porque eu senti muita instabilidade aqui, na parte de dentro do calcanhar. Por quê? O estrago com o calcanhar. Agora, no dia do teste, no dia que eu falei assim, hoje eu vou acelerar e vou focar na minha pisada no médio pé, não aconteceu. Por quê? É um tente realmente pra performance. Então se você está começando a correr, você quer ter uma experiência com um tente de placa de carbono, não sei se é a melhor opção. Inclusive, eu já mostrei aqui, ele não tem a clipagem de contra forte, ele não tem essa estrutura pra quem está começando a correr que tem pouca experiência. Não é o melhor tênis. Tá começando a correr? Tá buscando aí experiência em corrida? Vai pro Endorphin Speed e no próximo review eu te mostro os melhores detalhes dele, tá? E o outro problema dele é que, vocês estão vendo, né? Ele já foi branco. O dia que eu tirei ele da caixa, ele era branco. É uma cor muito ingrata, não tem jeito. Suja muito. Só de você pensar, já sujou. Mas eu não lavei ele, obviamente, pra poder mostrar pra vocês que eu usei o tênis, né? Depois eu vou dar uma lavada nele e vou guardar aqui no meu armário. E com certeza eu vou usar ele nos meus treinos de velocidade. No meu próximo teste de VO2, quem sabe, vou usar ele com certeza. Um outro problema é um já famoso, né? Todos os vídeos que eu fizer aqui esse ano de tênis de topo de linha serão o mesmo problema. Preço dele sugerido R$ 9,99. Até que pra um tênis com placa de carbono, o preço não tá tão ruim. Se você for olhar os concorrentes direto, tem tênis com R$ 1.300, R$ 1.400 com placa de carbono. Então, se você for pensar, ele custa só R$ 9,99. E a venda exclusiva é no site da Netshoes, porque é a Netshoes que está fazendo a operação de importação do tênis aqui no Brasil. Então, inclusive, no site tem poucos números lá. Vendeu bastante, que é um tênis realmente muito bom. Então, se você tá buscando esse tênis, corre no site da Netshoes que vai acabar. Tá aí então, meus amigos, todos os detalhes do Salcone Endorphin Pro. E você, o que achou? Gostou? Deixa o seu like, compartilha com os amigos. Compartilha com um amigo, um amigo que tá buscando um tênis de performance, quer um tênis leve, um tênis confortável, um tênis pra porrada, um tênis pra fazer os melhores tempos da vida. Uma excelente opção pra quem busca performance. Pra quem tá começando a correr, quem quer ter um primeiro contato com placa de carbono, deixa pro Endorphin Speed, que tem placa de nylon, tá? Dá aquela manobra pra gente, se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse. Eu fui lá em São Paulo participar do evento de lançamento pra trazer os tênis pra vocês aqui em primeira mão. Fiz o tênis de primeiras impressões desse tênis rapidinho. Acho que foi o primeiro canal que falou dele. E agora, fechando o review com os detalhes técnicos e falando mais a fundo do que eu achei. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado. Assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo. Acompanha também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Strava, tudo é. Programa a quilometragem sempre com cá. Usa a nossa hashtag, Programa a quilometragem tudo junto, pra poder acompanhar suas postagens de treino lá no Instagram. Se você comprou esse tênis depois do nosso vídeo lá de primeiras impressões, faz uma postagem, marca a gente, coloca a hashtag e fala, ó, comprei o tênis depois do seu review. Pra a gente poder acompanhar, que é muito bacana, certo? E até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho